Olá meninos, tudo bem? Como passaram da nossa última aula? Usaram bem os pronomes? Hoje na nossa revisão nós vamos falar sobre verbos. Vamos lá? Então, a rotina da nossa aula de português hoje é a revisão 2. O que nós vamos ver nessa aula? Nós vamos falar sobre a revisão de verbos de ação e de estado, porque houve algumas dúvidas aqui, então nós resolvemos retomar um pouquinho. Resolver as atividades do vídeo, isso aqui você já vai fazer em casa. Rever sobre verbos no presente, passado e futuro. Fazer a tarefa 1 e 2 do final da aula no seu caderno e enviar para a professora. Você vai tirar dúvidas, corrigir as atividades e dar um feedback para a professora aqui, lá no seu aplicativo, tá bom? Você se lembra dos verbos? São as palavras que terminam em ar, er, ir e ur. E aqui eu aproveito para lembrar que não existem verbos terminados em ur na língua portuguesa, tá? Então, no infinitivo, os verbos têm essas terminações aqui. O verbo de ação. O que é o verbo de ação? São aquelas palavras que indicam ação ou movimento. O que é o verbo de estado? São palavras que indicam como alguém ou algo é ou está. Essa é a diferença entre o verbo de ação e o verbo de estado. Verbo de estado. Verbo de ação. São palavras que indicam ação ou um movimento. Olha só, o que as crianças estão fazendo aqui? Elas estão brincando, elas estão pulando corda. E aqui, ó, eles estão dançando e cantando, né? Então, dançar e cantar são verbos de ação, assim como brincar, pular, também são verbos de ação. Agora, o verbo de estado. São palavras que indicam como alguém ou algo é ou está. Ser linda. E a pessoa pode ser linda não só por fora, como por dentro. Ser linda é um estado que a pessoa está, né? Você fica linda quando você se arruma, quando você se produz, né? Você não fica tão linda assim quando a gente acorda, né? Os cabelos pra cima, aquelas coisas assim. Estar cansado. Olha, o estado desse coitadinho, tá até de pijama. Ele estar cansado. Então, o fato dele estar cansado, quer dizer que ele é sempre cansado? Não, nesse momento ele está cansado, tá? Ficar triste. Olha os olhinhos. Olha a expressão nos olhinhos. Ficar triste. A gente fica triste de vez em quando, não é assim? Quando você erra alguma coisa que você não gostaria de errar. Você fica triste quando você perde alguém. Você fica triste com alguma coisa que você queria muito e não conseguiu por algum motivo. Mas você não vai ficar triste pro resto da vida. Assim como você não vai ficar cansado pro resto da vida. Tá bom? Tente adivinhar aí em casa. E a gente começa a nossa brincadeira. De vermelho, eu vou pintar os verbos que estão aqui no quadro. de ação, quer dizer, aqueles que eu posso fazer, que indicam a ação de alguma coisa. E de azul, os que são o estado, que pode estar agora, mas não está depois. Então, observem aqui, ó. Eu tenho vários verbos nessa tabela. Vamos começar aqui pelo primeiro, comer. Então, vamos ver. Opa! Comer é um verbo de ação, professora? Sim, comer é um ato. É o que você faz quando você almoça, quando você janta, quando você toma um lanche. Tá certo? Opa! Ficar não é, professora, um verbo de ação? Não, ele indica estado, né? Ele ficou triste, né? Ele ficou cansado. Tá certo? E pensar? O que vocês acham? Ah, pensar é um verbo de ação. Eu estou pensando, né? Eu penso, eu preciso pensar para resolver esse desafio. E sonhar? Vocês acham que é ação ou estado? Sonhar é ação. Por quê? Eu posso sonhar a hora que eu estou dormindo, tá? Ou eu posso sonhar, meio de olhos abertos, né? Quando a gente está fazendo o quê? Pensando, sonhando, né? Em realizar alguma coisa. Tá certo? Próximo verbo, correr. O que você acha que é? Muito bem, acertou quem falou, ação. E devolver? Você vai devolver algo a alguém. Muito bem, também é um verbo de ação. Falar? Ah, isso está fácil, né? Falar é um verbo de ação. Esconder? Também, né? Quando vocês vão brincar de esconde-esconde, vocês têm que sair para se esconder. Agora, parecer. Por que que parecer é estado, professora? Você parece triste. Você parece doente. Você parece cansado. Então, ele revela o estado em que você está. Decidir é um verbo de ação. E chorar? Ah, também é um verbo de ação, né? Que produz, inclusive, as lágrimas, não é assim? E sorrir? Para eu sorrir, é uma coisa que eu estou sentindo, que está aparecendo? Ou é uma ação que eu posso fazer? Sorrir. Para sorrir, eu preciso mover os meus lábios. E pedir? Pedir também é um verbo de ação. Devolver. Percebeu aqui? Devolver. Devolver. Olha lá o que vocês vão responder. Se você colocou aqui embaixo, é ação? Presta atenção aqui. Ah, bom. E ser? O que vocês acham? Ação ou estado? Estado. O verbo ser, né? O verbo que envolve estar, é. Ele é alguma coisa ou ele está alguma coisa. Permanecer. Permanecer. Olha, eu permaneço no estado de espírito, muito calmo. Permaneço, eu estou nesse estado. Quando eu vou plantar alguma coisa, é ação. E quando eu vou gritar, ação também. E continuar alguma coisa, uma tarefa. Olha lá, eu vou continuar no estado em que eu estou? Pode ser? Dependendo do contexto onde ele estiver na frase, ele revela um estado. Tá certo? Sentir. Você colocaria, classificaria como ação ou como estado? O que você pensa? Sentir é algo que você faz. Quando alguém te faz alguma coisa, ou quando você pensa alguma coisa, você tem sensações. O verbo ir, revela o quê? Que você vai ter que ir a algum lugar, você vai ter que se movimentar. Se você vai ter que se movimentar, é um verbo de ação. Então, ler é um verbo de ação. Aham! E estar? Estar, lembra aqui, ó. O verbo ser. Por quê? Estar, ó. Já até fala um pouquinho, ó. Estado. Eu estou triste. Tá? E varrer. Varrer também é uma ação. Que vocês podiam fazer para ajudar a mamãe em casa, né? Você lembra dos verbos? Também indicam presente, passado e futuro. No presente, o que acontece agora? No passado, o que já aconteceu? E no futuro, o que ainda vai acontecer? Então, ó, eu vou destacar novamente que passado, na hora das reescritas, aconteceu o... Cuidado, porque da outra vez eu chamei atenção e muitas reescritas, em muitas produções, no quando vocês vão escrever referente ao passado, vocês estão colocando outra letra que não é o U no final. Então, prestem atenção. Quando ele tiver esse som, aconteceu, é com o U no final. Tá bom? Também indicam presente, passado e futuro. Agora, a gente vai falar sobre o verbo fazer no singular. Quer dizer, se referindo a uma pessoa ou a uma coisa só. Então, no presente, nós temos... Ela é uma pessoa só. Ela faz aniversário hoje. Aqui está tudo em maiúscula, tá? Só para destacar o verbo. O verbo faz. No passado, como que fica? Ela fez aniversário ontem. Olha a terminação. Ela faz hoje. Ela fez ontem. Tá? E no futuro? Ela fará aniversário amanhã. Ela fará aniversário amanhã. Percebam a terminação do futuro? E a acentuação? Por favor. Cuidado quando é plural. Quando tem várias pessoas. E aí, novamente, o verbo fazer. No presente, elas fazem aniversário hoje. O verbo tem que concordar com as pessoas. Se são elas... Eu não posso pôr elas faz aniversário hoje. Elas fazem aniversário hoje. No passado, elas fizeram aniversário ontem. E aqui eu chamo a atenção, ó. Se tá no passado e elas fizeram ontem, a terminação, ó, é com M no final. Tá bom? No futuro, elas farão aniversário amanhã. Como é futuro, olha só. A, o e o tio em cima. Preste atenção, ó. Elas farão. Dependendo do jeito que você fala, farão. Dá a impressão de que termina com an. Tá? Então, muitas vezes as pessoas colocam aqui, fazem essa confusão. Por isso que eu tô chamando a atenção de vocês. Olha. No passado, a terminação com M. E no futuro aqui, em regra, normalmente, é a otil no futuro. Tá bom? Vamos lá agora, pro singular do verbo comprar. No presente, ela compra balas no bar. Singular porque, ó, não são elas. Estou me referindo apenas a ela. E no passado? Ela comprou, olha o U de novo aqui, balas no bar. No futuro, ela comprará balas no bar. Olha o acento. Na última letra aqui, ó. Na última vogal. Gostaria que vocês prestassem bastante atenção na acentuação. Agora, nós vamos falar sobre o verbo comprar, mas agora, eu vou tomar mais cuidado, porque eu vou falar de plural, ou seja, de várias pessoas. Então, no presente, elas compram balas no bar. E como fica no passado? Vai ficar com o U, professora, como você disse? Será que vai ter mudança? Porque agora eu estou me referindo a várias pessoas. Elas compraram balas no bar. Olha a terminação em M. Elas compram, elas compraram, compraram. Percebem que o A e o M no final, eles dão uma sumidinha? Elas compraram. Por quê? Porque no futuro vai ficar. Elas compraram balas no bar. O final é um pouquinho mais forte, porque a sílaba tônica aqui ganha uma nasalidade, quer dizer, eu falo mais pelo nariz. Compraram balas no bar. Então, percebam a diferença de compraram para compraram. Está a diferença não só na parte escrita, mas também na fala. Então, prestem bastante atenção para que vocês não errem aqui. Tente adivinhar em casa. Qual é o singular para ele? Nos verbos aqui, ó. Comer. Ele no presente, ele no passado, ele no futuro, em relação ao verbo comer. Vamos lá? Vamos tentar adivinhar? O que vocês acham? Ele, hoje, no presente, come. E no passado? Ele comeu. Olha o U, que se refere, olha lá, singular, uma pessoa só. Olha o Uzinho final aqui, ó. No futuro, ele comerá. Olha o acento. Ficar. Ele fica. Ele ficou. Ou, novamente, o final. Ele ficará. E pensar? Presente, passado e futuro do verbo pensar, mas eu estou aqui, ó, colocando ele na conjugação. Ele pensa. Ele pensa. Ele pensou. Ele pensará. Vocês estão observando aqui, ó, que existe uma certa sequência entre esses aqui? Percebam. Percebam. Ele sonha. Ele sonhou. Ele sonhará. Olha a mesma regularidade aparecendo aqui novamente, ó. Por que será? Será que é porque eu estou me referindo a ele e está no singular, professora? É uma das figuras que vocês mais usam nas produções. Então, chama a atenção de vocês também, ó. Ele ou ela. Comeu, ficou, pensou, sonhou, correu. Todos eles terminam em U no passado. E no futuro, se vocês perceberem também, ó, todos terminam com acentuação aqui na última vogal. Tá bom? E agora você vai tentar adivinhar em casa o plural. Como ficaria eles no plural? Ai, professora. É parecido, tá? Comer. São os mesmos verbos que nós trabalhamos lá no singular. Só que agora nós vamos trabalhar com eles, o pronome eles, que está no plural. Eles, no presente, como ficaria? Eles comem. Eles, no passado, comeram. E no futuro? Eles comeram. Eles, o verbo ficar. Consegue responder para mim esses aqui rapidinho? Consegue? Então, como ficou? Eles, ficam. E no passado? Eles, ficaram. E no futuro? Eles ficarão. Percebem aqui no finalzinho, ó, o A e o M? E aqui, o A, o tio? Será que isso vai se repetir nas próximas? Vamos ver se existe essa regularidade aqui? Eles pensam. Eles pensam. Eles pensarão. Ih, professora, ó, está se confirmando. E aqui, gente, em sonhar? Eles sonham. E no passado? Eles sonharam. Será que o último vai seguir? Vamos ver. Eles correm. E no passado? Eles correram. E no futuro? Eles correram. Olha aqui a regularidade. No futuro, no passado. E se vocês observarem aqui, ó, todos eles também repetem a letra M no final. Ainda que aqui tenha ficado o E, porque aqui, ó, a terminação do verbo comer é er. E aqui os outros terminam em ar. Percebam que, percebem, desculpa, percebam que aqui, ó, correr também termina em er. E que os dois aqui, ó, fica em e em no final. E nos outros ficam an, an e an. Prestem atenção nessa terminação, tá bom? Hora da tarefa. Hora tão feliz. Reescreva os exercícios em seu caderno e responda. Ô, professora, mas eu não tenho exercício. Lembra que eu falei? Calma, que a sua professora vai passar pra você o exercício. Então, não estressa. Vai, cansa, bem devagarinho, tá bom? Então, ó, você vai reescrever os exercícios que o seu professor vai passar pra você. E você vai reescrever no seu caderno e responder. Então, não é só reescrever o exercício. É necessário que você responda. Por favor, por favor, por favor, por favor, capriche na letra e na foto para enviar para a professora. Por que que a gente tá falando sobre isso? Nós temos, assim, trocado algumas ideias com alguns professores e tem gente, assim, precisa apontar o lápis, né, gente? É necessário apagar, não é passar por cima, por favor, tá? Caprichar é você fazer o seu melhor. Então, se você tá usando o lápis, por favor, aponte o lápis. Errou? Apaga direitinho. Então, pra quê? Pra que fique bonito, pra que fique legível pro professor ver. Tem umas letrinhas muito pequenininhas e tem outras muito grandes. Então, vamos tentar fazer uma letra média, né? Por quê? Porque fica fácil na hora de você tirar a foto. Porque vocês mesmos já devem ter visto que, às vezes, vocês vão tentando tirar uma foto, tira a segunda, tira a terceira. Aí você consegue uma que tá um pouco melhor e manda pro professor. Então, focaliza o seu caderno direitinho. Tira a foto do seu caderno. Porque o que que acontece? Como são vocês, muitas vezes, que estão tirando a foto, né? E a mamãe, às vezes, tá ocupada em outra coisa. Ou você, às vezes, tá fazendo aquela parte sozinha. Sai a perna, sai a mesa e sai só um pedacinho do caderno. E bem de longe. Focaliza bem de cima o seu caderno pra gente poder ver, tá bom? E você vai enviar a foto pra sua professora. Então, quando a professora falar assim, ó, me envia outra foto. Tira a foto mais de perto, foca mais, é porque, provavelmente, ela não está conseguindo o quê? Enxergar o que você escreveu, tá bom? Por isso a importância da letra não ser tão pequena. Por favor. Tá certo? E capricho, gente? Isso você leva pra sua vida toda. Não é só pra tarefa. Por que que eu estou batendo em cima do capricho na letra e na foto? Porque a foto é o instrumento que o professor tem pra corrigir, pra falar com você, pra estar ali mostrando. Olha, tá vendo aqui nessa parte aqui, você errou. Corrige aqui, por favor. Ou troca aqui essa expressão, né? Coloca um pronome no lugar. Olha aqui o verbo. Você escreveu sem ser com U, tá? Por que que eu estou batendo nisso? Porque o capricho você vai levar pra tua vida. Tudo que você faz com capricho, você faz normalmente uma vez só. Então, faça bem feito. Faça bonito. Pra você mesmo. Porque é o seu caderno. Tá? É pra você. É pro seu gosto. E vocês já viram como vocês têm evoluído? Como os cadernos estão ficando bonitos? Eu recebo fotos de cadernos, assim, com o desenho a respeito da resolução daquele exercício. Tanto de matemática, como de história de geografia. Alunos que fazem a linha do tempo. Alunos que desenham pra conseguir resolver um desafio de matemática. Olha que bacana. Sabe? Tem aluno que pinta o desenho. Olha como fica caprichado. Dá um up na sua lição. Tá certo? E envie para a sua professora no aplicativo para correção. Então, lembrando, por favor, na hora de enviar, dá uma conferida pra ver se apareceu bem a sua resposta. Se a sua letra não tá muito pequena. Pergunta pra professora. Professora, precisa aumentar a letra? Professora, preciso diminuir minha letra? Capricha, organiza seu caderno, né? Hora da tarefa. Reescreva as frases em seu caderno. Identifique e grife os verbos das frases a seguir. No quadrinho ao lado, escreva E quando o verbo indicar estado e A quando indicar ação. Então, eu tenho várias frases, tá? E eu tenho dois quadradinhos. Então, aonde será que tá o verbo na frase? A esfinge está assustada ao ver tanta sabedoria de uma só vez. Reescreva as frases mudando os verbos para o futuro. Faça as mudanças necessárias para que elas continuem corretas. Olha aqui na primeira bolinha. O menino correu muito, mas não alcançou o colega. Olha os verbos destacados. Correu e alcançou. Então, o que eu tenho que fazer mesmo, professora? Eu tenho que reescrever a frase mudando os verbos para o futuro. Então, onde era correu, o menino correrá muito. Mas não era alcançou, ficou alcançará. O colega. Não esqueçam os acentos, porque senão fica correira e alcançará. Tá? E muda o tempo, até o tempo verbal. Ele não fica no futuro. Então, o acento aqui é importante. Tá bom? Vocês vão fazer o mesmo com as outras frases. Olha aqui. Temos várias frases aqui. Um sabugo que ficou sábio. Como é possível? Lembra que você tem que prestar atenção nos verbos? Um sabugo que ficou sábio. Aonde está o verbo aqui? Como é possível? Onde está o verbo? É necessário identificar se é um verbo de ação, se é um verbo de estado. Porque às vezes você não reconhece, achando que são só verbos de ação. Tá bom? Nossa rotina da aula 9, a revisão 2. O que nós vemos? Os verbos de ação e de estado. Vocês vão resolver as atividades do vídeo em casa. Nós falamos sobre verbos no presente, no passado e futuro. Vocês vão fazer a tarefa 1 e 2 do final da aula no seu caderno e enviar para a professora. Lembrando que a professora vai mandar os exercícios para vocês resolverem antes. Tá bom? Tirar dúvidas, corrigir as atividades e tarefas com o seu professor no aplicativo. Tenham calma para resolver. Façam as perguntas para os professores, para eles também nos passarem o que é necessário trabalhar com vocês. É certo? Uma ótima aula para vocês. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula.